Quando a gente é da criança, não dá para consertar a inflação e tal. Os caras consertaram a inflação, meu. Ah, impossível. Não é impossível. Não, a inflação nunca foi impossível, o que diversos países fizeram. A segurança também não é impossível. Se você pegar... Eu vou te dar um exemplo bom. Não, a segurança não é impossível. Inclusive, a criminalidade já está caindo desde tem, né? Por causa da demografia. Tem vários fatores. Ter mais câmera hoje do que há 10 anos atrás influencia? Ter mais controle de metadados hoje do que há 10 anos atrás influencia? O sistema facial chinês prende mais gente que qualquer delegacia em qualquer capital brasileira, não é isso? O sistema financeiro internacional consegue controlar mais. A redução de dinheiro físico não reduz a criminalidade? Sim. Está caindo a metade. O Drex vai acabar moeda física em 2027, daqui a três anos, não é isso? Desmaterialização da economia. Um relógio antigamente era um salário mínimo, agora é 10 reais, não é isso? Isso aí. Um celular bom, top desse. Há anos atrás você comprava uma moto. Agora, porra, o vagabundo lhe dá um tapa na cara. Quer essa merda? Eu não quero isso, não é isso? É isso aí. É isso aí. Você tem razão. Então, tecnologia ajudou... Desmaterialização de coisas físicas, metadado, reconhecimento facial, câmera... E aí as pessoas falam assim, pô, mas tinha 57 mil assassinatos por 100 mil habitantes, agora é 44 mil. E foi por causa do Bolsonaro. O que o Bolsonaro e o Moro fizeram, cara? É porque em 2000, o ano que o Brasil deixou de ter um número de filhos suficientes é 2000. Então, o que acontece? Não, ele vem caindo, a demografia vem envelhecendo. É o que você falou, o idoso comete menos crime que o jovem, ele tem menos força física, isso é base criminológica. E o jovem morre, né? Se ele chegou a ser idoso, era criminoso. Se o Brasil deixou de ter filhos suficientes em 2000, qual ano que vai começar a reduzir brutalmente o número de ocorrências criminais? Se ter reduzido o número brutalmente de bebês? 2018, não é isso? É isso aí. Que desde 2018, 2017, 2018, começou 5, 10% por ano a reduzir o número de criminalidade violenta. Menos homicídios, né? Porque não só os vagabundos, mas a maioria das vítimas é entre 14 e 25. Não é o que eu estou dizendo? O número dessas pessoas tem caído 5% ao ano, não é isso? Sim. A galera entrando nesse school, o vagabundo tem uma expectativa de vida alta ou baixa? Um sacizeiro tem uma expectativa de vida alta ou baixa? Muito baixa. Não, o crime organizado, a expectativa de vida é muito baixa. A rotatividade é muito alta. O turnover ali é radical. É intenso, mas é rápido, né? É, cara. Se você falar assim... Eu era secretário de segurança. Da organização dos Estados Americanos, o que é? São todos os países das Américas e do Caribe. É como se fosse uma ONU do hemisfério. Aí fala assim, você pode chegar lá e não fazer nada, ficar só na base diplomática, você pode fazer as coisas. O que caía que eu podia resolver, eu resolvia. Tinha até um pessoal da Polícia Federal de lá que falou, o secretário Arthur resolveu uns negócios aí de 20 anos parado. Eu consegui colocar um cara da Polícia Federal dentro da OEA. Então, ele consegue fazer... Ele fica como um representante... Um adido policial. Um adido. Um adido policial. Ele ajuda a OEA, mas ele tem todo o acesso às informações ali. Sim. Aí você tem uma equipe. O departamento de segurança é o maior departamento da OEA. Um andar inteiro ali em Washington com a maior base financeira. E aí, cara, você tem acesso a tudo. Eu não tinha um exército, mas eu tinha a possibilidade de capilaridade. Mas essa pessoa que você escolheu já era ligada com o cargo Interpol antes ou é um cara de sua confiança que você escolheu? Não, é um cara da Polícia Federal que naquela época falaram, vai, eu assinei e depois foi. Mas você não foi escolhido. Quem empurrou foi institucional. Foi totalmente institucional. Foi, mas quando eu estava lá os caras estavam... Ele foi perseguido ou não? Não sei, eu já não estava mais lá. Muitos caras que simplesmente por ter exercido cargo na época do Bolsonaro sofreram... Ah, sim, não tenho dúvida. É assim... Mas, cara, eu cheguei a ajudar. Eu recebi carta de reconhecimento de países. Então, a Guatemala fez uma carta de reconhecimento. O país, assinado pela embaixadora, reconhecemos o trabalho do Arthur Ventralbe na luta contra o crime organizado, fez um plano integral de segurança aqui para o país. Aí o que acontecia, cara? Quando você vai olhar, Estados Unidos tem um problema diferente do Brasil, que tem muito problema de cocaína. O Brasil tem um problema de pó. Por uma questão de plantar na Colômbia, na Bolívia e no Peru. A melhor qualidade. Nos Estados Unidos, a morte lá, a morte por droga é fentanil. É sintético. O problema americano são precursores químicos. Então, eles têm uma parte, você compra no warehouse lá, em casa com matéria de construção. É altamente subsidiado pela China, pelo México. E outra parte vem da China. Então, chega uma base de precursor químico. E o próprio sistema de saúde lá é feito. Inclusive, teve o escandulado, o Sackler. O esquema de saúde é feito para fazer esses caras ganharem dinheiro viciando a galera, né? Que foi o que a gente estava conversando antes. Isso é um problemão, cara. Cara, parece a guerra do ópio, entendeu? Eles deixam a população doente, cara. A China se vingou agora. Fizeram o Facebook do Salinas. Se vingou, cara. O que a Inglaterra fez com eles? Se vingou, cara. Eles não entram pelo México porque a vigilância é maior. Então, eles entram pela Guatemala e aí sobem para o México e chegam nos Estados Unidos. Os precursores químicos. E aí, pô, chegou no momento, estava na pandemia, e eu fui tentar ajudar a Guatemala. O que o senhor está falando de precursor químico é o material, as matérias-primas para fazer o fentanil e as... E outras drogas, né? E as outras drogas. Tem outras que eles usam. Rapaz, bicho. Os caras tomando esses opioides e negócio, às vezes o cara fica 10 dias sem cagar, chega na porta do seu comércio e mete bronca, velho. Tem coisa pior. Tem um lance de... Tem um anestésico de cavalo. Imagine, velho. O cara fazer um cocô de elefante na porta de sua casa. De 10 dias. Aquela onda lá, você acha que fica como, velho? Hein? Meu Deus do céu. É um bloco de cimento, mas... E o volume, né? Tem um negócio... Tem camada de todas as durezas, né? Tem uma, tem uma tal de X. Eles misturam tudo ali, né? Deve mudar até a cor. Eles misturam as paradas e aí tem uma que é pra cavalo e ela dá vasoconstrição. Aí o cara injeta, apodrece. No local que ele injetou... Ficou preto, fica fodido. Apodrece. Não é que fica fodido. Fica apodrece. Assim... Apodrece o local? O local. O local da injeção. O X. X ou alguma coisa. Mas e aí? Ele fica... Ele vai perdendo... Não, ele perde o pedaço. É, perde. Vai perdendo. Onde injetou, vai ficando podre. Vai perdendo. Assim, é horroroso, cara. E como é muito barato, eles fazem micro laboratórios. É micro labs. E o cara faz uma banheira, bicho. Ele consegue. Tem muito no México. Pra fazer fentanil, eles têm laboratório no México e aí sobe. Só que sobe na bolinha, né? A ponta de um lápis, se tiver um graminha ali, uma bolinha, você já morre. Já vale dinheiro. Não, você já morre. É uma quantidade gigantesca. Então, o que eles fazem? Você mistura, mistura. É que nem aqui no Brasil. Você não cheira... Não é puro o negócio. Você não cheira puro. Não. Aqui no Brasil, mistura com pó royal. Não, mas tem medicamentos também que aumenta o potencial. Tem, mas eles misturam lá heroína com fentanil. Fica mais barato. É muito mais barato. E, cara, saúde pública, impacto brutal, né? E aí, olhando... Quando eu estava lá, a Venezuela começou a utilizar o espaço aéreo entre o país e a Guatemala para fazer tráfico de droga. E aí tinha uma nuvem vermelha de... Porque eles usavam... Não tinha voo. Ninguém usava avião. E aí, essa nuvem vermelha de aviões saindo da Venezuela com droga. Eu falei... Mas que parada é essa? Que avião? É avioneta? Eu falei em espanhol... Son avionetas? No. Son 747. Falei, como 747? 747 é o que eu viajo. É. Eles arrancam os bancos, enche de droga e manda. Aí ele pousa, descarrega tudo... E cai fora. Aí eu falei assim... Pô, e aí? Traz o avião de volta? Traz nada, meu. Toca fogo no avião. Toca fogo no avião? É, meu. O lucro é boçal. Ele não precisa... Por isso que eu te falei. Essa história... Ah, vou confiscar o avião do narco... É relevante. É relevante para o cara, meu. É só quando é o confisco alargado. Esse é o pulo do gato. Como que é o confisco alargado, mesmo? Confisco alargado é o seguinte. Quando eu estava na Itália, eu dei umas aulas na Itália com um professor convidado em 2017. Aí os caras que estavam lá comentaram. Falaram, olha, a gente tem o confisco alargado. Pô, que parada é essa? Não, confisca tudo. É um confisco agressivo, com base em legislação europeia. Então não tem nem como você falar, pô, meu, mas é autoritário. Fascismo, não sei o quê. Exatamente. Aí, confisca tudo. 100% do bem do mafioso, do narco, do corrupto, da esposa, se ele transferir para a esposa, do adamante, É tipo um civil asset forfeiture. É um procedimento administrativo. Exatamente. É um procedimento administrativo que não é uma expropriação. Freeze and seize. Exatamente. É um civil asset forfeiture. Aí você vai dizer, olha ele, bicho, a gente não sabe de onde ver essa porra, agora é justificado. É isso ou não? Justifica administrativamente. Não vai ter aquela demora do caramba. E aí, se ele provar que é tudo correto, volta para ele. Você só está congelando os bens e tal. E como você está no aeroporto, olha, não sei que porra é essa, guarde aqui e volte aqui. É, mas tem que ter aquele justa causa, né? Não é do nada. Tinha uma coisa... Nas 10 medidas tinha isso, mas nos Estados Unidos já foram feitos abusos absurdos. Nas 10 medidas não tinha. Era o produto do crime. Não, tinha civil asset forfeiture. Mas integral não. Tem dinheiro físico no Brasil, hoje em dia já é coisa... Tem delegado, bicho, dependendo do dinheiro que você tiver. Ah, porque o cara estava com 100 mil reais. É ilícito ter 100 mil reais em casa? Claro que não. É incompatível com a renda que alguém ganha 50 mil reais por mês e ter dois anos de trabalho em casa? Não. Pois é, hoje em dia até 100 mil reais a galera chama a polícia da apreensão ou não? É que dinheiro vivo, você tem métodos. A polícia vai querer alguma explicação. Pois é. É isso. Renatão, você gosta de contabilidade. Existem métodos contábeis de você pegar lavagem de dinheiro. É método, cara. É receita de bolo. Quando você descobre mala de dinheiro, por exemplo, por exemplo... Tipo Deulani? Ou você conhece alguma família que comprou muitos imóveis em dinheiro vivo? A gente não sabia, cara. Um monte de imóveis em dinheiro vivo. Pô, quando na OEA... Vocês descobriam quantos imóveis da família Bolsonaro? Foi em que ano, mais ou menos? Enfim, eu... Vamos falar disso aí. Eu acho o seguinte... Foi gradual, vocês foram descobrir um imóvel cada vez? Eu não posso afirmar que teve coisa ilegal. Sim. Agora, o que eu te digo é que na OEA, na parte de segurança, quando se via dinheiro vivo em altas somas comprando imóveis ou carros ou objetos de arte ou seguro de vida, isso era um grande indício de lavagem de dinheiro. Uma grande red flag, não é isso? É isso aí, cara. É isso aí. Então chama muita atenção. Lavagem de dinheiro é o seguinte, é o placement, layering e integration. Então, primeiro, o cara tem que colocar o dinheiro no sistema. Eles têm um monte de jeito. Hoje, a China, o pessoal na China faz depósitos nos Estados Unidos e o dinheiro do tráfico volta para lá. Eles fazem contas espelhadas. Eles têm os mecanismos sofisticados. Em dólar ainda vai durar por muitos anos, porque é improvável que os Estados Unidos acabem com dinheiro físico, porque tem muito mais dólar fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. agora aqui no Brasil vai dificultar bastante a lavagem. Pelo menos, vai ter que pagar muito mais imposto do que paga hoje a lavagem de dinheiro, porque confia no dinheiro físico, bicho. Diz que daqui a dois anos a meta, o roadmap lá da Drex é a pessoa jurídica não poder mais tocar em dinheiro físico. Vai dificultar bastante. Eu sou contra o cidadão honesto ter qualquer empecilho na grana dele ou na decisão dele, mas também você tem que entender essa questão do transporte do dinheiro igual um pipeline. Eles têm o crime organizado, a empresa, eles são bons. Eles pegam bom contador, bom contador, bom advogado e eles fazem as jogadas financeiras e contábeis para lavar o dinheiro. Só que com o sistema financeiro internacional, ouve só o que eu vou te falar, não existe crime organizado sem a anuência de membros dos governos. É impossível, cara. Você zera, não zerar o crime da rua e tal, mas esses crimes grandes financeiros você zera, porque não consegue fazer a transferência ou fazer a limpeza. O layering, eles fazem camadas para conseguir a lavagem. Se você assistir lá o Breaking Bad, você vê lá eles tentando fazer. Quando ele contratava lá as empresas para lavar o dinheiro, o Mike contratava para lavar o dinheiro dele. Então eles utilizam empresas para lavar o dinheiro. Às vezes utilizam até os jogos de internet. Tigrinho. Isso, você justifica. Pô, de onde veio esse dinheiro? Põe os irmãos. Pô, de onde veio o dinheiro? Vendi um monte de sanduíche, cara. E como é que o cara pagou em dinheiro? Pronto. Como é que você vai provar que o cara comeu um hambúrguer? Você não tem como. Não tem como. E aquele dinheiro não veio do hambúrguer. Ele veio do tóxico. Então, essa abordagem econômica que eu vi da Itália com fisco alargado, na verdade, é europeu, cara. E existe... Está no meu livro. Está no capítulo que eu escrevi, inclusive. A corte europeia, ela fala assim, é melhor você confiscar a grana do cara, do narco, do mafioso e do corrupto do que você prender ele. Porque você prender é muito radical. Aí, conversando com os policiais da Itália, eles falaram assim, cara, o que o mafioso tem mais medo nesse mundo é o confisco alargado. Porque a prisão, ele vai pra prisão, ele fica bem lá, ele contrata advogado caro. Daqui a pouco sai. Daqui a pouco sai. Olha o filme lá, o Good Fellows. Os caras ficam de boa na prisão. Lá é questão de honra muitas vezes ser preso. Aí, o que acontece? O confisco alargado, o cara morre de medo. Porque quando você confisca tudo, ele não tem dinheiro pra rodar a empresa do crime. E nem pra se defender, né? E nem pra se defender. Pô, você é um cara inteligente. Ele não consegue bancar a estrutura de segurança dele. Ele é morto. Na hora que você pega todo o patrimônio do cara, aqui no Brasil, isso é considerado amplamente violar, ampla defesa. Como é que você vai se defender? Como é que você vai se defender? Sem estrutura econômica, né? Sem dinheiro pra isso. Todo o seu patrimônio você tem que provar a origem lícita do dinheiro. Mas isso daí não pode virar contra a pessoa. Vamos supor que você é um empresário e você é aliado de algum grupo. É secretário e militante ou não é? O Ministério Público Federal é secretário e militante ou não é? Essa tua pergunta é a pergunta essencial. Mas e se tiver um governo corrupto? E se tiver uma instituição? Aí não tem nada, cara. Não tô perguntando se tiver. A instituição é corrupta ou não é, né? O IPF no Brasil é aparelhado biologicamente ou não é, né? Você não é traficante. Entendeu? Você não ganha dinheiro lavando dinheiro e nada disso. Você pisou no pé de alguém. Exatamente. Aí você tá lá na lista XYZ e você é o próximo, entendeu? Aí você é um empresário. Os caras vão lá e fazem a mesma coisa que fariam com um bandido. Faz com um cara que é trabalhador, um mestre, só que não apoia. É estrutura do país. É o mesmo motivo que o policial quando te parar ele não vai te exigir dinheiro. Quando sobe os imigrantes ali pra fazer o caicai nos Estados Unidos eles falam pô, a gente passou ali tinha uns policiais mexicanos os caras arrepiaram com a gente. É isso, cara. Fala, pô, mal que garante? Não garante. Quando o país é corrupto tem um livro do Montesquieu que chama Grandeza e Decadência dos Romanos. Grandeza e Decadência dos Romanos. Aí o Montesquieu eu não gosto daquele livro Espírito das Leis eu acho chato. Mas esse livro dos romanos é muito bom, é fininho. E ele falou assim por que o Império Romano ruiu? Por que, Renatão? Que ele atribui? Corrupção. Corrupção. Ele fala assim É sempre instituições. Qual comportamento é dominante? As instituições são feitas por pessoas. Aí, pô, eu esses dias tava lendo o Pedro segundo, a segunda carta de Pedro e ele fala assim você é escravo do quê? Você é escravo de quem te domina. Quem te domina? A corrupção. Então você é um corrupto, você é escravo da corrupção. Se você tá num país que é corrupto e você cede a corrupção, fala, não, beleza, eu aceito. Não tenho o que fazer. O Brasil é assim. É, não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou, entre um que não é corrupto e outro que eu, eu tenho que votar indo menos corrupto. Você automaticamente cai em Pedro 2, segunda carta de Pedro 2, ele fala, você, que inclusive o Brasil é um país cristão. Eu acho que não tem ninguém no Brasil que não conhece Jesus. Ele resolveu falar. Tem país que o cara nunca ouviu de Jesus. Pois Pedro diz o seguinte, olha, se você já ouviu a palavra e você incorre no pecado de ser um corrupto, você é igual uma porca que foi lavada e depois volta pra lama. Você é um cachorro que volta pro teu vômito. Ele fala isso. Então quem aceita a corrupção é um cachorro que volta pro vômito. É inaceitável.